Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo. E no final, se você gostar, deixa aquele joinha. Qualquer dúvida durante o vídeo, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder. Beleza? Eu tô sumido aí faz umas duas semanas, mas eu voltei. E hoje o vídeo é sobre o Garmin, tá? Eu vou falar sobre o modo natação dele. Águas abertas e natação piscina. Vou dar uma apanhada geral. Aqui nele, em todas as funções. E no final, caso você esteja gostando de tudo que ele tem, eu vou fazer um vídeo da minha tela do celular mostrando o aplicativo na natação. Todas as informações que ele mostra. Enfim. Então o vídeo de hoje é sobre o Garmin. Espero que vocês gostem e bora pro vídeo depois da vinheta. Bom, galerinha. Então já vamos direto pro vídeo. Esse aqui, pra quem não viu, é o Garmin 945, tá? É o último modelo do Forerunner lançado aí pela Garmin. Já antecipo, desculpem o barulhinho do fundo, é que o feijão está cozinhando. E a gente precisa almoçar. Então vamos lá. Sobre a natação. Vou primeiro em águas abertas, tá? Águas abertas chama Alto Mar, que é represa, rio, mar. E ele é feito por satélite. Então vamos lá. Você entrando aqui, ele dá a opção pra cima. E aqui entra na opções das coisas. Navegação. Pontos de interesse perto de mim. Percursos, atividades. Localização, salva. Esse eu não sei. Coordenadas e usar o mapa, tá? E aí se usar o mapa aqui, ó. A gente tem que... Opa, aqui eu tô... Tem que dar o zoom. Ó, eu vou selecionar um ponto. E pronto. Eu tô ali pra gente saber onde vai, certo? Então como funciona? Tem as opções aqui, tem muita coisa que eu não conheço e eu não uso. Tá? Mas eu sei que percurso a gente consegue montar e colocar aqui, criar um novo percurso que a gente queira fazer no mar. Sempre fazer. Se treina todo dia no mesmo lugar, a gente pode fazer. Ou se realmente faz uma travessia de uma praia a outra. Enfim. Aqui treino, tá? Se a gente quer realizar o treino, ó. Ele passa treinos pra gente. Então realizar treinos. Cinco vezes três minutos. Com minuto e meio de intervalo. Aqui a gente edita, tá? E tem o... Configuração em alto mar. Essa configuração eu já mostrei em relação ao GPS, tá galera? Tem uns que só vem GPS. E aí o relógio geralmente ele falha, tem uma precisão um pouco ruim. Essa autolap, ela é um aviso. A cada 500 metros o relógio ele vai vibrar e vai te falar, ó. Deu 500 metros. Tá? E tem também aqui, ó. Deixa eu ver onde está. Visor de dados. Alertas. Tá? Esse alertas a gente pode adicionar. Eu adicionei a distância. Então a cada 100 metros o meu relógio ele também vibra. Tá? Então são tipos de alerta. É a mesma coisa que o autolap. Só que o autolap sempre 500 metros. Se você quiser você pode diminuir. E o aviso eu deixei a cada 100 metros. Como eu gosto de trabalhar com ritmo. Então eu deixei a cada 100 metros. O visor de dados é pra gente alterar. Então no caso aqui tem esses visores, tá? São quatro. O primeiro é temporizador e distância. Tempo total e a distância que você está percorrendo. O segundo é a distância da volta. O tempo da volta e o ritmo da volta. Então, ah. Nadou 100 metros e apertou aqui o back, tá? Esse botãozinho aqui do lado. Aí vai marcar quanto foi a distância da volta. O tempo e o ritmo que você fez. Ah, eu fiz 200 metros pra 3 minutos. O ritmo da volta foi 1 minuto e 30. Aqui é a zona de frequência. Tá? E a frequência cardíaca. A zona de frequência é o que seria? O Garmin, esse aqui, ele tem uma escala. Chama de VO2 também. Ah, vamos por exemplo. De 50 a 60 batimentos é a zona 1. De 60 a 70 é 2. De 70 a 80 é 3. E por aí vai. Então aqui ele está pegando o batimento. E ele está na zona 0.5. Não está na 1. Isso é uma zona bem leve. Tá, galera? Ele está pegando aqui do meu dedo. Você vai falar, não está no pulso. Mas ele está pegando do dedo que meu dedo está aqui atrás. Olha, eu tirei o dedo e ele parou. E o último é a hora. E a gente pode adicionar mais campos. Ou se quiser, aqui mesmo a gente pode editar. Layout, a gente escolhe se quer com duas, três, três diferentes, quatro. E ele dá uns modelinhos de quatro. Até cinco campos. Então a gente pode adicionar tudo. Na verdade, até seis. Esse aqui tem um campo a mais. Até seis campos a gente pode adicionar na tela. Tá? Eu não vou salvar alterações. Campos de dados. A gente pode mexer aqui a distância. Eu quero ver outra coisa. Quero ver o meu ritmo em vez da distância. Eu vou colocar aqui ritmo. Então dá para você deixar o relógio do jeito que você quer. Do jeito que mais te agrada. Do jeito que vai te fazer bem. Ah! E para nadar, como é que faz? Bom, ligou aqui. Está aqui em cima o meu GPS. Quando chegar no verde, é que o GPS está pronto. No caso, eu estou dentro de casa. É mais difícil do GPS achar. Por quê? Tem prédio, tem satélite. Ele demora um pouco mais para achar, mas acha. Então vai. Ficou verdinho aqui. Só apertar o Start. Ele vai começar. O tempo. Você vai nadando. E ele vai marcando a distância. Um detalhe, galera. Se você para de nadar e deixa sua mão embaixo d'água. O relógio perde o GPS. E às vezes ele não acha tão fácil. Ou seja, você está nadando, vai 200 metros e o relógio está travado em 100 metros. E você vai falar, ué. Então é por isso. Porque ele perde o sinal do GPS e não acha tão fácil depois. E aqui como o sinal é ruim, ele está contando a distância enquanto eu estou parado. Porque eu estou dentro de casa. Então oscila muito. Tá? Então é isso. Aí vai. Treinou. Pá. Fez mil metros aqui em 20 minutos. Pausou. É o mesmo botão de iniciar que vai parar. Aí aqui você pode retomar se você quiser parar para descansar. Ou você pode salvar. Você pode ver algumas coisas. A frequência de recuperação é para você ver os seus batimentos. Ou simplesmente descartar. Tá? No caso aqui como eu não treinei, eu vou descartar. E pronto. Então esse aqui é o de águas abertas. Agora o de piscina tem mais coisas, tá? Bom, essa aqui é a minha tela de piscina. Minha tela inicial. Eu uso ela como que funciona. Aqui é a distância de intervalo. Então eu comecei a nadar. Apertei aqui. Ele vai começar a contar. Essa segunda aqui é o temporizador e a distância total. Aqui é o tempo. O horário. Na verdade eu coloquei a hora. Para mim ver a hora do dia. Que é a frequência cardíaca e a frequência cardíaca do intervalo. Que foi do último tiro que eu fiz. Esse registro de atividade, galera, muita gente não sabe. Mas quando você bate perna, você não consegue contar a distância. Então a gente vem aqui, ó. Ou educativo, qualquer outra coisa. Como funciona? Veio aqui no registro de exercício. A gente aperta iniciar. Vai. Fui fazer lá minha perna. Fiz 300 metros de perna. Aperto aqui. Esse aqui ele manda apertar embaixo, tá? Para concluir. Então aperto aqui embaixo. Exercício concluído. E aqui, galera, eu adiciono a metragem. Então, ah. Fiz 300 metros de perna. Aperto o botãozinho de cima para confirmar. Pronto. Se você voltar aqui, ó. Você vai ver. 300 metros em 12 segundos. Foi o que eu fiz de perna. Tempo de descanso. E aqui para repetir em quanto tempo. Total. Entendeu? Tipo, ah. Quero fazer a cada um minuto. Então a cada um minuto. Demorou 12. Está com 12 de diferença aqui, tá vendo? Então. Acho que deu para entender. Outra coisa. Aí, o que acontece? Quando a gente entra naquele exercício, tem que fazer assim, ó. Apertar o start. Apertar o lap de volta. Opa. Eu tinha pausado. Apertou o start. Apertou o lap. Ele vai zerar. Para você começar a nadar de novo. E aqui você pode parar. Tá? Então, ah. Quero fazer 100 metros. Vou nadar 100 metros. Apertei aqui. Pá. Estou nadando. Nadei crawl. 100 metros. Craw, peito, costas, borboleta. Ele pega todos, desde que tenha abraçado. Fiz os 100 metros. Parei. Aí ele vai me mostrar a distância 100 metros. O tempo. O meu ritmo. 100 metros para 1,10. Para 1,14. Para 1, e tanto. E acabou. Se você quiser ver, você aperta aqui, ó. Back. Você vai ter a informação. Caso você não queira ver, ele vai automaticamente para essa telinha aqui. Ah, quero fazer outro de 100. Aperta aqui. E ele vai marcar outro de 100. Tá? E a mesma coisa. Gente, é bem simples de usar o relógio. Tá? É só fuçar bastante nele. Deixa eu... Vou encerrar aqui. Seguinte. E já, já. Porque senão eu falo muito também com vídeo chato. Só para finalizar aqui, ó. Natação em piscina, ele tem a opção aqui, ó. De velocidade crítica da natação. O que é essa velocidade crítica? Aqui é fazer teste. E aqui é a minha velocidade crítica que eu fiz no último sábado. Eu testei. Esse teste, como que funciona? Ele explica tudinho. Aquecer com 10 minutos leve. Depois você vai fazer um teste de 400 metros no seu melhor tempo. Tentando manter um ritmo, tá? Não sair para 1 minuto e 30 e terminar para 2 minutos e 10. Não. Você vai tentar fazer... Se 1 e 30 é forte para você e 2 e 10 é fácil, você vai tentar fazer os 400 em 1 metro e 50. Depois você vai fazer mais 10 minutos leve e mais um tiro de 200 metros. E com isso você vai... Aí você aperta para baixo e ele pede para começar. E com isso, você vai saber sua velocidade crítica. O que é essa velocidade crítica? A velocidade crítica, ela é para você saber o seu ritmo e de treino. Por exemplo, o meu técnico, ele passa T1000 para a gente. É um teste. Essa velocidade crítica é um teste também. Só que o teste que meu técnico passa, eu tenho que nadar mil metros no meu melhor tempo. E em cima disso, ele desenvolveu uma tabela que vai falar meu tempo em A1, A2 e A3. São zonas de treinamento. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. O relógio é a mesma coisa. A minha velocidade crítica vai definir o meu fraco, meu moderado e o meu forte. No caso aqui, a minha velocidade crítica deu praticamente idêntica ao meu T1000. Então, porque são os mesmos testes, são testes diferentes para avaliar a mesma coisa. Aqui, configuração de natação em piscina é a mesma coisa do mar, visor de dados, tamanho da piscina aqui. 25, 50 metros em jardas ou personalizado, se você tem uma piscininha menor. Início de contagem regressiva, eu não uso. Autoavaliação somente em treinos. Isso aqui é para quando você terminar, falar seu nível de cansaço de 0 a 10. Ah, você se sentiu forte, fraco hoje, como é que foi? Então, tem isso também. Detecção de braçada, eu deixo ligado porque ele tem que detectar minha braçada. Descanso automático, não. A cor de fundo, cor de sacada, enfim, restaurar padrão. E aqui é o treino também, se você quiser adicionar treino, você vem aqui e ele vai te dar um... Você vai transferir para o seu Garmin aplicativo e ele vai te dar os seus treinos. Então, ah, hoje eu tenho que fazer tais exercícios, você consegue passar para o relógio, não precisa de papel ou nada fora da piscina. Beleza? Então, agora eu vou lá para o aplicativo, para mostrar para vocês um pouquinho como é que é. Bom, galera, e aqui é o aplicativo. Ficou meio ruim a tela, mas eu vou entrar aqui no treino que eu fiz hoje de natação. Aqui a gente tem três campos, o tempo, a distância, calorias, embaixo o ritmo e o suolf. Suolf é uma coisa que dá eficiência do nado, digamos assim. E ele avalia a eficiência do nado, mas eu não sei qual número é bom. Aqui temos diversos dados, começamos com as taxas de braçada. A gente sempre multiplica por dois porque ele conta só um braço, que está o relógio. Ritmo médio, melhor ritmo, velocidade média. Tem o tempo total ali de duração, né? O tempo que a gente utilizou fora os intervalos. A frequência de cardíaca, maior frequência de cardíaca. Enfim, ele dá esses diversos dados, tá? Caloria, temperatura da água, o suolf ali de novo. E dá também embaixo, eu já vou descer. Como foi o treino, em questão de quantidade de tempo no aeróbico e anaeróbico. Aqui são todos os intervalos que eu fiz. Então, aquecimento 500 metros. Depois eu fiz um de 400, um de 300. E ali são os ritmos médios. O tempo total e o número de intervalos, tá? Então, é bem legal que mostra bem detalhado o seu treino. Aqui, galera, é o famoso ritmo do pace, tá? Durante todo o tempo. Aqui eu coloquei a frequência cardíaca pra vocês verem como ela oscila. Aqui é a taxa de braçadas. E aqui é o ritmo do suolf. Depois, ele tem a taxa de braçadas, que é esse amarelinho. A gente sempre multiplica por 2. E a frequência cardíaca, tá? Olha a frequência cardíaca que legal, como ela tem vários picos. O azulzinho é o pace, tá? O ritmo a cada 100 metros. Então, ele foi basicamente em linha reta. E aqui é o que eu falei, ó. Impacto da base aeróbica e embaixo da base anaeróbica, tá? Que são o tempo que o batimento do seu coração fica em uma determinada frequência. E aqui embaixo estão as zonas. Tá? Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5, que é a mais alta. Depende do batimento. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Em breve trarei o vídeo da corrida. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Abraço. Tchau. 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 Tchau.